Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aí do canal. Pessoal, hoje eu vou trazer aqui um vídeo aqui diferente, não vou ensinar nada de energia solar, porém eu estou bem animado agora porque a minha câmera woman está ali, ela tem uma ideia bacana, mas eu sei porquê, eu daqui a pouco vou explicar para vocês. Acerca dessa bancada aqui pessoal, a gente montou essa bancada aqui agora, tem um lugarzinho meu aqui para fazer os testes, e na verdade eu sei porquê, o talento deu essa ideia de fazer essa bancada aqui. Eu estava fazendo meus testes aqui pessoal, em cima de centro, em cima de mesa, em cima de sofá e todo canto aqui da casa, então as ferramentas ficavam espalhadas por todo canto. Então é assim, vamos fazer uma bancada para tu ficar fixo no lugar só. Então eu estava fazendo aqui, eu fiz essa bancada aqui, e ela refei com essa ideia aqui, ficou bem bacana, a gente colocou aqui iluminação, mostra aí da linha aqui em perto, aqui está aqui minhas várias parafusos, terminal, tem várias coisas aqui, vai ficar tudo aqui guardadinho no nosso nobrick aqui, que a gente está fazendo aqui os testes ainda com ele, e vai ficar tudo aqui, carregador, bateria e tal, e eu botei aqui também pessoal, essas lâmpadas aqui ficou bem legal aqui, mostrando aí para vocês aí, para clarear bem aqui o ambiente, para caso você precisar de alguma coisa a mais, tem uma lupinha aqui, para você ver mais de perto, não vai dar para ver aí na câmera não, mas você coloca aqui em cima e dá para ver se é bem melhor. Tem também outra lâmpada aqui que eu botei, tem duas iluminação, fica bem bacana aqui para você fazer as coisas aqui que é bem claro. Então pessoal, fica aí essa demonstração aí, eu vou mostrar para vocês também alguns detalhes aí, quando eu comecei a fazer, parafusando, caso vocês queiram também, aí tem várias pessoas que fazem produção aí de vídeo, de youtuber, e é bom a gente ter um lugarzinho da gente aí para fazer esses testes. Então eu vou mostrar para vocês aí, do comecinho aí, algumas cenas, só para vocês verem como foi que a gente fez esse, como é que chama? Eu esqueci o nome. A bancada. A nossa bancada. Então, você, tu acha que essa bancada aqui foi feita por quê? Ah, ela bagunceira demais, viu? Bagunceira demais. Mas ainda falta arrumar muita coisa, viu? Porque esse negócio tal vai ficar organizadinho ali nas caixinhas, porque eu não quero bagunça nesse quarto. Então, eu estava bagunçando a casa toda, pessoal, quando ela chegava do trabalho, eu estava parafuso, estava a chave de frente pelo chão. Eu só vou trocar o inversor, para trocar o inversor, sujava a casa inteira. Então, para quem tem sistema ofendente, sabe como é que é. Então, fica aqui agora, tudo, os meus testes vai ficar tudo aqui agora, a partir daqui para frente agora, vai ser tudo organizadozinho, tudo bonito aqui. Então, fica aí com algumas demonstrações aí do comecinho aqui, como eu fiz aqui essa bancada. Beijão. Tchau. 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 Tchau, pessoal.